Eu sei que é o terceiro vídeo que eu falo do Mario aqui no canal, mas também sei que eu sou o principal responsável por trazer todo o caso à tona de novo. E me sinto na obrigação de contar pra vocês tudo o que acontece até chegarmos em um ponto final do caso. E eu acho que a gente tá perto. O Mario Games foi banido, eu encontrei o pai dele, mandei mensagens, e eu vou contar tudo pra vocês. Na boa, quando eu acho que a Wondershare não consegue se superar, eles vão lá e pão! É surpresa atrás de surpresa e dessa vez não foi diferente. Eu apresento pra vocês o Demo Creator, somente um dozo, se não o mais completo software pra quem quer criar. Tem gravador de tela, editor de vídeo embutido, mais de mil pacotes de efeitos pra baixar de graça, e a função humano virtual que eles estão pra lançar que num clique, você só se transforma num personagem através de uma inteligência artificial. É o futuro nas nossas mãos, assim, tipo, do nada, velho. Tio Sam, Tio Sam, peraí, gravador de tela? Como assim? Explica esse negócio aí. Pois é, o Demo Creator tem um gravador de tela inteligente, que é só você abrir o aplicativo, clicar em iniciar um projeto de gravação, se caso você for fazer um vídeo normal de gameplay ou só quiser gravar alguma coisa na tela, que daí tu vai poder, de uma forma fácil e rápida, selecionar a área que você quer gravar e já jogar direto no editor do Demo Creator. E também tem uma função que é gravar jogos, que de uma maneira fácil tu vai escolher o jogo que você tá jogando, e assim, também com uma inteligência artificial, ele vai escolher a melhor opção de gravação, pra sair com aquela qualidade máxima ao invés de 2 FPS, tudo feio e borrado. Que da hora, Tio Sam, mas você disse editor do Demo Creator? Pois é, junto com o gravador, como eu disse, o Demo Creator também tem seu editor integrado. E meus amigos, o negócio é bom demais. Tem muitas transições, efeitos visuais, efeitos sonoros, tudo que vocês pensarem o negócio tem. Eu, por exemplo, vou colocar uma foto do meu personagem, e vou fazer aquela animação de entrada e saída com o meu personagem balançando, que todo mundo gosta. E eu vou fazer isso de uma maneira muito rápida, que não vai demorar nem um minuto. Algo bem diferente dos concorrentes, que demora bastante. Seguinte, pra fazer é só ir em biblioteca, daí eu clico nesse maisinho pra adicionar o personagem, jogo o personagem na timeline, e é agora que a facilidade vem. Eu vou em filtro, clico em suave, e arrasto pro meu personagem. Daí eu clico em efeitos e movimentação ao clipe, e arrasto o efeito estrondo ao meu personagem. E tá feito. A edição de milhões em segundos, se liga. É muito fácil, véi. Isso é só uma das coisas que dá pra fazer com o Demon Creator. Porque como eu disse, existe mais de mil pacotes de efeitos, e junto com outros recursos que dão um total de muita coisa. E clicando em loja SFX, a gente consegue ver todos esses efeitos. E daí é só ir baixando pra ver qual a gente mais gosta. Enfim, o segredo pra gravação e edição de qualidade eu acabei de dizer. Agora é hora de vocês botarem a mão na massa, velho. Aí na descrição vai estar o link pra vocês baixarem o Demon Creator, e aproveitar os 7 dias grátis pra usarem todos os efeitos. Wondershare, muito obrigado. E agora vamos pro vídeo. Opa, meus queridos Tio Sanari, é tudo tranquilo com vocês? Pra quem me acompanha deve saber que nos últimos tempos eu fiz vídeos sobre o Mario Games. O carinha que gosta de cabelos do ventilador ao vento, e que sai por aí dizendo que se gosta de criança o problema é dele. Não porque de fato ele é um pidó, mas porque ele tem problemas psicológicos que faz ele dizer essas coisas, e aí tem todo o caso de as pessoas irem atrás dele. Enfim, é uma confusão toda que eu não vou dar tanto foco porque eu não quero, porque no fim eu posso acabar me prejudicando. Mas, caso não saibam do que eu tô falando, assiste o meu primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, que é basicamente eu dizendo muito do que aconteceu com ele e das coisas que ele fez. Que vai por mim, é realmente bizarro. E quando eu digo que eu posso me prejudicar, é porque ele tentou me dar um strike por conta desse primeiro vídeo, e a tentativa foi falha. Porque ainda bem que eu consegui censurar tudo, e assim ele conseguir ter um motivo pra dar o strike em si era meio difícil, já que o vídeo não foi um ataque, e sim todo um contexto de tudo que ele fez publicamente na internet. E agora que entra um fator interessante, que ninguém sabe e que ninguém tinha feito antes. Eu mandei mensagens para o pai do Mario Games. É, aqui eu sei que já é algo novo, que me levou muitas horas de pesquisas, porque eu não achava justo ninguém saber quem eram os responsáveis pelo Mario, e simplesmente ele ter o acesso à internet e fazer tudo o que ele andava fazendo. E juntando peças com peças, entrando em sites, lendo documentos, e usando minimamente meu conhecimento de TI, até porque eu fiz um semestre de TI na faculdade antes de virar youtuber, eu consegui o contato do pai do Mario Games, e expliquei literalmente tudo o que o filho faz. Até então algo que eu nunca tinha visto alguém de fato conseguir fazer, e eu fiz. Claro, que em momento algum eu ameacei ou coisa parecida, muito menos ofendi ou coisa assim, até porque essa nunca foi a intenção. A intenção sempre foi ajudar o Mario a perceber o quão errado está, e ele tentar deixar a internet de lado e ir cuidar do seu psicológico. E aí então eu mandei mensagens ao pai. Porém, eu ainda não obtive nenhuma resposta, só que as minhas mensagens explicando eu mandei, e nos próximos dias eu acredito que eu vou ter uma posição, uma resposta ou coisa parecida. Talvez o pai possa me responder, e assim o Mario pode ser punido, ter o acesso à internet cortado, e que talvez ele vá fazer algum tipo de tratamento, eu não sei. Mas pelo menos os pais vão saber do que está acontecendo, porque foi algo que eu decidi que eles iriam ficar sabendo, e se caso eles apenas visualizem a mensagem e não façam nada, e as coisas continuem a acontecer, é porque a família sabe de tudo o que acontece, e passa pano pra tudo. E eu espero muito que não seja isso. Enfim, no meio dessa pesquisa toda, aproveitando das coisas que eu fui atrás, informações da família eu também consegui, e eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas ao que parece a mãe do Mario faleceu, e as únicas pessoas que ele tem de familiar dentro de casa, são pai, madrasta e irmã, que vai por mim. Eu também estou indo atrás, e eu vou conseguir explicar tudo o que o Mario faz na internet, de uma maneira bem respeitosa, e sem querer prejudicar o mesmo, ou ameaçar ou coisa parecida. A gente só quer que ele pare, e que vá procurar algum tipo de ajuda psicológica. Porém, o ponto do vídeo não é esse, até porque como eu disse, eu ainda não obtive resposta dos familiares, e o mais provável acontecer, é nos próximos dias eu lançar o quarto e último vídeo falando sobre ele, explicando como foi a conversa com os familiares. Eu só preciso de respostas, que vai por mim, eu estou mais perto do que ninguém. Só, por favor, não vão atrás do Mario, nem dos familiares para xingar ou ofender, porque nunca foi esse o intuito. Eu só quero respostas, seja dos familiares, ou então entender que os familiares sabem de tudo, e não fazem nada. Enfim, só aguardem, que eu prometo que eu vou voltar com respostas. O ponto do vídeo é que o Mario Games foi banido da rede social em que estava, lá no TikTok, com um novo nome chamado Marcha 6, devido a inúmeras violações de comunidade, ou seja, no momento que eu falo que ele estava trazendo conteúdos nocivos sobre garotas de menor, lá no meu primeiro vídeo sobre ele, eu não exagerei nem nada do tipo. O TikTok percebeu isso, e baniu ele. É, não tem muito o que dizer, a não ser reforçar aqui o que ele faz errado, e já passou da hora dele entender isso, só que parece que ele não quer entender. Depois do banimento, eu juro que eu achei que ele iria parar, só que adivinhem. Aparentemente, ele criou uma outra conta, e tá postando vídeos de garotas com cabelo no ventilador, e tá curtindo inúmeros vídeos de garotas menores de idade. E parece que todo o ciclo pode voltar do começo novamente. E isso não pode acontecer, velho, não pode mesmo. A gente sabe que, lá no fundo, o Mario não é nenhum tipo de pedô, ou coisa parecida, e que muito das merdas que aconteceram e acontecem, é por conta dos problemas psicológicos que ele tem, que pra quem não sabe, ele tem autismo, e deve ser um grau bem elevado, e também de uma má orientação em relação ao uso da internet. Talvez os pais não deram totalmente um caminho claro, e seguro, e certo do que ele deveria fazer, ou deixar de fazer. E que eu prometo que eu vou até o fim, conseguir entrar em contato com os pais dele. Os nomes, os contatos, tudo, eu já encontrei, e já tô providenciando mensagens, explicando tudo. Pra assim, ele finalmente entender que, o que ele tá fazendo há anos, é errado. Até que, ele finalmente pare. Enfim, eu conto com a ajuda de vocês, não saem por aí ofendendo, e xingando ele, internet afora, caso vocês encontrem um perfil novo, porque a gente tá quase, a gente tá quase, dando um ponto final nesse caso. E é basicamente isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San, muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e também compartilhar o vídeo, porque eu tô quase chegando a 1 milhão de inscritos. Isso, é surreal. Eu, acho que eu já falei demais, né? Valeu, falei, é nóis, até a próxima e fui. Beijão. Tchau. 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 Tchau.